Música Vamos iniciar mais um programa Anatomia do Poder que todos os domingos há mais de 10 anos vai olhar dentes brasileiras de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público privado, religioso, acadêmico, central, científico social e de qualquer natureza através das coisas que detêm o poder Hoje nós vamos conversar com um querido amigo meu que conheci ainda no século passado quando vimos que tinha uma identificação de ideia sobre os principais ideais da República Brasileira Preservação da Amazônia Zona Franca de Manaus Os Caminhos para o Desenvolvimento Econômico Samuel Anato foi Secretário da Fazenda do Governo do Amazonas foi Vice-Governador do Governo do Amazonas e na época em que ele o Governador Amazoniano estava na direção do Estado fui eu, a demogada, porque das vezes perante a Suprema Corte para defender os interesses do Brasil Através do Amazonas Samuel Anam, meu caríssimo amigo grande economista acaba de publicar um livro Brasil, um país à deriva livro esse que está tendo uma respectividade muito grande mostrando qual é a realidade brasileira e, de certa forma, o que nós temos que fazer para fazer com que de um país à deriva sejamos um país a caminho de um seu grande destino depois com o Samuel Anam que eu passo a conversar com a gente até agora e já colocando de início uma questão que facilitará o espectador conhecer os rumos do nosso programa para, meu caro Ana falar um pouco sobre o seu livro e a sua denominação quero lembrar o seguinte uma das maiores frases que eu tenho ouvido no estilo de Roberto Campos talvez tenha sido um dos grandes frasistas do Brasil para definir situações e ouvir meu caro amigo senhor quando vemos todas as absolvições apesar de ter havido o Petrolão apesar de ter ouvido o Mensalão ele definiu o país o Brasil é um país original é um país repleto de corruptores mas não tem corruptos todos absolvidos meu caro senhor Manan gostaria que falasse um pouco sobre o seu livro doutor Iza o senhor bem sabe esse livro eu digo para a minha família que ele é o retrato de como maus governantes transformaram o Brasil de país das oportunidades meu pai dizia quando eu estava na adolescência para país das oportunidades perdidas e isso é uma constatação até eu diria de decepção porque temos tudo para dar certo e trilhamos por um caminho horroroso que nasceu que foi piorou muito pós constituição quando criaram a farra dos municípios que aí começou o gigantismo do Estado e até costumo dizer há muito tempo que o Estado brasileiro não cabe mais no PIB do Brasil nós estamos gastando hoje 13,4% do PIB brasileiro retraduzindo isso 42% de todas as receitas públicas dos três entes federativos União Estado e Município só para pagar funcionalismo significa dizer que até 31 de maio todo cidadão trabalha só para pagar funcionário público para ter o tamanho dessa grandiosidade a OCDE que congrega 37 países de maior expressão econômica esse 13,4% não passa de 9,6% essa diferença significa 288 bilhões por ano mas esse é um cenário verdadeiro isso não pode continuar eu até brinco até chamo no livro bem no final se nós quisermos corrigir tornar o Brasil o rumo o rumo da época do Juscelino de crescer 8,06% ao ano que significaria hoje uma China igual a China se quisermos voltar até a Constituição se crescia 6,39 30 anos antes da Constituição e hoje cresce 2,05 um terço do crescimento até a Constituição não é falta de dinheiro que a casa tributária na Constituição adora de 24% do PIB hoje é 32 31,6 40% mais casa tributária para crescer um terço o que houve? aí eu chego na seguinte expressão doutor nós temos uma tragédia em três atos nós precisamos atacar essas três esses três atos gigantismo de funcionário gigantismo não é funcionário gigantismo na máquina pública o segundo a segunda vertente seria a o excesso de gasto tributário de renúncia fiscal eu não sou advogado mas na minha opinião grande parte é ilegítimo porque fere o princípio da impessoalidade tem uma crise vamos dizer tem uma crise da geladeira dá incentivo da geladeira tem crise da indústria mobilística dá o incentivo da indústria mobilística então isso foge do princípio básico que é de corrigir desigualdade regional setorial via renúncia fiscal o terceiro 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 ato é a corrupção segundo o trabalho da Fiesp corrupção monta de 1,3 a 2,3 do PIB isso é 110 180 bilhões anos gasto tributário que acabei de falar 320 isso dá 800 bilhões então não adianta se chega agora por exemplo pré-campanha não nós precisamos aumentar o salário mínimo tudo bem precisamos aumentar o salário mínimo mas isso não vai resolver esse problema nós precisamos reduzir despesas isso é muito bom falar mas o tamanho desse problema tem que ser atacado isso doutor o senhor sabe melhor do que ninguém não está no executivo a solução eu até digo também erra quem vai erra quem dá ao ministro da economia o ministro da fazenda sempre o papel de protagonista a ele tem que ser relevado o papel de coadjuvante o problema é ético moral político esse é o retrato se nós quisermos voltar o Brasil no rumo do crescimento como já tivemos Juscelino em pré-constituição eu gostei muito aliás gostei tanto do livro dos seus telespectadores e quando li os originais e o Samuel me pediu para que eu pudesse eu chamo de Samuel porque nós somos amigos de priscas eras quando me pediu para que eu fizesse prefácio não titubeei na mesma hora disse seria uma grande honra por estar de acordo com tudo o que foi colocado no livro que a tese que também eu venho defendendo que a frase Brasil no copo não cabe no PIB vem de artigos meus no fim da década de 80 para começo da década de 90 temos efetivamente um verdadeiro festival o Brasil se tornou uma espécie de Versailles do século XXI onde todo mundo é autoridade todo mundo tem direitos todo mundo tem privilégios isso é pago para todo mundo toda a nação às vezes eu tenho a sensação voltamos à época medieval os escravos da Cleba trabalhavam 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 para sustentar os senhores soldados mas dentro dessa linha de imprensa importante é que nesse livro Brasil um país a deriva vai se mostrando dados concretos estatísticos e não só de relação brasileira dados que vêm do exterior sobre desenvolvimento em 94 o PIB brasileiro era semelhante ao PIB chinês hoje nós somos o décimo segundo PIB do mundo e o PIB chinês é o segundo PIB do mundo para a flora de todos os países é evidente que numa ditadura se adota um sistema ditatorial como é o da China sem liberdades ninguém discute liberdade custa democracia custa mas é a democracia que faz com que o povo se senta mais livre pois nós temos uma democracia formal por eles eleições etc mas não temos uma democracia real porque nós não podemos definir aquilo que é essencial que é o gasto daqueles que detêm o poder isso o nosso meu amado no Brasil no país apresenta um poder aprendedor nós vamos no próximo bloco discutir um aspecto em que também senhor Arnaldo é doutor absoluto conhecedor o papel relevante da zona franca de Manaus para que o Brasil não venha perder um dia a Amazônia para as grandes potências vamos agora aos nossos comerciantes que o Brasil a Amazônia atenção no